Vamos então apresentar as escalações Corinthians do técnico Tite O goleiro do Corinthians é o Cássio Lateral direito do Corinthians é Dilson Aí os dois zagueiros, o Felipe e o Wilson O Endel joga pela lateral esquerda Meio de campo do Corinthians tem o 22 Maicon 5 Williams 11 Romero O Marloni joga com a 8 E o Guilherme é o 10 Lá na frente com a 20 Danilo Técnico Tite 54 anos tem o treinador do Corinthians E agora o Capivariano Capivariano que tem o goleiro Pedro Henrique Aí temos a defesa formada com o Maguinho Que é o lateral direito O Wagner, o Leandro Silva e o Marlon Everton Dias, o pai do Enzo, número 5 7 para Jássio, 8 para Samuel O Cleiton Domingues joga com a 10 Rogerinho, número 11 E o Rodolfo é o 9 O técnico Evaristo de Toledo Pisa, 43 anos de idade Tudo certo ali com o lateral do Capivariano Apitou o árbitro Começa o jogo aqui em Itaquera Felipe deixando ali para o Williams Lançamento do Williams O zagueiro cortou A torcida do Corinthians Queria ali uma falta O jogo continua Olha o Edilson Vai avançando bem o Edilson Dá até para bater Ele bate Gol É do Corinthians É de Romero Com 2 minutos de jogo O lateral do Corinthians O Edilson foi avançando Foi chegando Foi fazendo aproximação E arriscou bater para o gol Pelo menos eu fiz essa leitura E aí a bola ficou lá no meio Para o Romero Que tocou de primeira Para fazer 1 a 0 Para o Corinthians Estamos revendo aqui o lance Maurício Noriega Foi muito esperto o Romero Na leitura da jogada Eu acho que o Edilson Tentou chutar Mas ele errou o chute Ele queria pegar de peito de pé Para dar um certo efeito Não conseguiu O Romero estava muito bem posicionado E foi rápido Na reação Para tocar para o gol Essa terceira godada Do Campeonato Paulista Se encerrará No dia 1º de Março Com o jogo São Paulo e Mogi Mirim Vai se agumando lá atrás O Cássio Veja aí o Marloni Vai bater o escanteio O Rogerinho Coloca lá dentro Bola perigosíssima Gol É do Capim Variando na Arena Corinthians Me pareceu o Marlon No escanteio batido Com 30 minutos de jogo Vamos conferir aqui O desvio O desvio me pareceu Do lateral esquerdo E depois a bola A bola ainda bateu No zagueiro do Corinthians E o Capim E o Capim E o Capim Vai bater o Marloni Vai bater o escanteio Lá pela direita O Corinthians Com o Marloni Comecinho do segundo tempo Aqui na Arena Corinthians É o Paulistão É o Campeonato Paulista Foi para a bola O Marloni Faz o levantamento Subiram 3 Ali do Capivariano Último que tocou na bola Foi o Leandro Silva Gol É do Corinthians É do Guilherme Camisa 10 Um minuto e meio Do segundo tempo O Corinthians Faz 2 a 1 No Capivariano Você está revendo Como é que foi A defesa tirou Tirou de novo Ali com o Leandro Silva E o Guilherme Pegou de primeira De pé esquerdo Bateu cruzado E a bola foi lá Na trave Para entrar Conta com a sorte Que a bola Primeiro com a coragem Porque pegar essa bola De primeira Nem todo jogador Arrisca Você pode pegar muito mal O Guilherme Pela categoria Que tem técnico Que tem